TV Artilheiro Campeonato Cearense Você esteve do meu lado e me dando força para me apoiar Muito obrigado Está aqui minha mãe, minha esposa, presenciando Primeira vez que a minha mãe e o meu pai Estão aqui no estádio para me presenciar, jogar Primeira vez que eu estou na minha terra jogando Eu sempre joguei fora, saí muito cedo daqui Voltei para a minha terra Para Deus me honrar Muitos não acreditavam no meu trabalho e no meu futebol Mas eu vim aqui não para agradar a todos Nem Deus agradar a todos, não é o Pio que vai agradar Mas mesmo assim, aqueles que não gostam do meu futebol Aqueles que não se encantam comigo Deus abençoe também Muito obrigado Por cima tem o pau Onde foi para a desconfiança Confiança lutou O senhor acreditou Então agradeço a todos que apareceram A minha mãe que está aqui presente Minha esposa, minhas filhas Ao grupo de vencedores Como eu falei Cheguei aqui, eu queria ir para a casa Um abraço do amigo e do companheiro O Juliano É, meu parceiro, meu campeonista Então é maravilhoso Espero Curtir muito hoje Porque não é Todo dia que é bicampeão Então espero curtir Então todos os parabéns Estão ajudando Isso é fruto de muito trabalho Da gente ali no dia a dia É, a dedicação de cada um Nos treinamentos E graças a Deus A recompensa é essa Mais um título Como você falou, Bi E vamos comemorar Porque A gente tem que comemorar E tem que abraçar esse título mesmo Porque é muito difícil conquistar Foram, se eu não me engano Dez equipas aí lutando pelo campeonato Foi um campeonato difícil E equilibrado Mas a gente conseguiu chegar lá Com muita humildade Conseguimos nosso objetivo Parabéns Fortaleza No primeiro jogo a gente conseguiu Um placar expressivo Nesse jogo a gente teve A sabedoria de ministrar a partida A equipe está de parabéns Sabemos que foi um Quanto foi difícil No primeiro jogo lá em Sobral Que a gente batalhou A torcida com pouca desconfiança A gente passou por cima E graças a Deus Hoje somos coroados e contidos Aquilo deixava muito claro Na coletiva Que nesse jogo Só a pessoa jogaria com Com a vontade É, por Deus Entrar com a Sabemos que podia perder Três gols de diferença Então a gente entrou pra ganhar Graças a Deus conseguimos Fazer um bom jogo E a torcida compareceu E tá todo mundo de parabéns Obrigado E o segundo decorrer dela Eu acho que foi aquele momento Que perdemos um jogo E empatamos outro É, a torcida Com uma certa desconfiança Pra cima do nosso grupo Mas a gente se fechou Mais ainda A gente sabia Que a gente tinha que se unir Pra dar a volta por cima E pra estar comemorando hoje Agora é comemorar Vamos comemorar E a partir do dia 18 Temos aí outros campeonatos E vamos em busca De mais objetivos É meu primeiro grande título Viver uma vida em Cristo Então é como se construiu o primeiro Conquistei grandes títulos Na minha carreira Vestindo a camisa do Fluminense Tenho uma história Aquele clube Amo aquele clube Nunca escondi isso de ninguém E Deus quis que eu tivesse hoje Um outro tricolor O maior do Nordeste Um dos maiores do Brasil E é como eu falei Construímos aqui a fundação Pra um grande prédio Vamos começar a subir esse prédio Deus a frente Que Ele nos abençoe Qual a importância do Marcos Santos Nessa conquista Toda É o comandante Ele A gente chegou com um propósito de trabalho Passando confiança Tendo a confiança De implementar aquilo que ele acredita Sem titubear Valeu o respeito A entrega de todos os jogadores Que confiaram Muita gente ficou de fora Muita gente que ainda está no banco Que ainda está jogando hoje Aqui nessa final E não estava Gente de qualidade Mas todos estavam abraçados Passando em um intuito só Então isso aqui é vitória de um grupo Vitória de um elenco Mérito do Marquinho Que chegou aí Sobre criar toda essa liga E valorizar todos Principalmente os que ficam de fora Um belo gol no estádio Presidente Vargas E hoje o seu ano é consagrado Com um bicampeonato Do Fortaleza O que falar desse filme Que iniciou no começo do ano Com o Flávio Araújo Trazendo você E hoje com o Marquinho Santos Sendo bicampeão Primeiramente agradecer a Deus Por esse momento Eu no momento que Tinha a diversidade Eu sendo criticado Eu pensei em ir embora Mas uma coisa Eu falava que eu tinha que ficar aqui Que eu ia ser campeão Aqui e ia dar a volta por cima Dei a volta por cima Agradeço o professor Favara Araújo Ele conheceu o meu futebol Infelizmente quando ele estava aqui Aconteceu as falhas Eu não sou acostumado a falhar Sou falho Mas não sou acostumado Que tem aquelas falhas grotescas E quando o professor Marquinho chegou Ele já chegou conversando comigo E dando moral pra mim Fiquei feliz pelo momento Entrei na hora certa No lugar certo E agora o título pra coroar Essa minha boa fase E a boa fase do Fortaleza Que merece muito Eu me lembro de uma frase Que você me disse após um jogo Acho que foi contra o Sport Que você falou assim pra mim Eu não sou o pior zagueiro do mundo Mas também não sou o melhor Como explicar esse momento hoje Que eu tive no bicampeonato Com certeza E eu ainda afirmo Eu não sou o melhor zagueiro do mundo Mas também não sou o pior Eu tenho os meus defeitos Mas tenho muitas qualidades Se não eu não estaria Num time como Fortaleza Num time de massa Num time que é de Série A do Brasileiro Está na C Mas não é da C Então eu afirmo de novo Eu sou o pior zagueiro Mas também não sou o melhor Mas estou feliz por tudo Feliz pelo momento E Deus é fiel Campeão Mas continuei trabalhando Do mesmo jeito E quando o Marquinho chegou Me deu a oportunidade Eu agarrei E não soltei mais Mas o grupo todo Está de parabéns Esse grupo é merecedor De tudo que passou E hoje demonstrou Que esse grupo Vai dar muita alegria Ainda a esse torcedor A equipe está de parabéns Bicampeonato E agora é só comemorar E é isso aí É Fortaleza É bicampeão Era Dudu E mais dez Dudu Passou por momentos difíceis Mas conseguiu a titularidade Fera E hoje é bicampeão Muito feliz O começo Meio turbulento Mas conquistei meu espaço Graças a Deus Com muita luta Muito empenho Conquistamos Não foi fácil E ser bicampeão É para mim Um dia histórico Na minha cidade Onde eu cresci É um título Para todo o grupo Essa torcida maravilhosa Que compareceu A meus pais Minha esposa E minhas filhas Então é Maravilhoso Então hoje Para mim É o vigésimo título Na minha carreira Então eu quero mais Quando tiver essa Hoje Exposição Eu quero mais Dudu Explica o porquê Na camisa 22 Que tem uma data especial Motiva especial De você usar 22 É a 22 Como falei no começo Infelizmente Não tem numeração fixa No Fortaleza Então vai até o 23 Então eu procurei Procurar uma camisa Que Que tivesse identificação Com minha Com minha Com minha família Então fiz a soma Desses números Que dá 4 Então eu, minha esposa E minhas duas filhas Então o 22 2 mais 2 é 4 Então me deu muita sorte E espero que possa manter Ter muito título Pelas Fortalezas E agora Dudu Campeonato Brasileiro Copa do Brasil O que é mais importante? Então cara Fechamos uma etapa Que é o Cearense Agora pé no chão Vamos comemorar muito hoje Amanhã é uma nova vida Tem a Copa do Brasil E a Série C Então vamos manter os pé no chão Porque não vai ser fácil Mas deu certo Graças a Deus Tá bom Dudu Sucesso Tá importante TV Artilheiro Tchau 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 Tchau